Meio dia e quarenta, estamos de volta para falar da Copa Rio Sul de Futsal. E se a gente vai falar de Copa Rio Sul de Futsal, da conclusão dela que foi no fim de semana, tem que ter Vinícius Lima. Ele está com a gente ao vivo aqui no estúdio da RJ1. Boa tarde, Vinícius. Bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a RJ. É isso aí. Chegamos no desfecho da Copa Rio Sul. Mais uma juntos aqui. É isso aí. Estivemos juntos na transmissão de sábado e agora vamos concluir os serviços aqui. Você viu aí que você sabe, né? Mendes foi a campeã, tricampeã, venceu três rios 5x3 no sábado com transmissão ao vivo aqui na TV Rio Sul. Foi lá na Arena Unifar, em Valença. A gente vai falar muito sobre esse jogão aqui ao longo desse terceiro bloco. Mas primeiro, Vinícius, a gente quer falar do artilheiro da Copa Rio Sul, né? O artilheiro da Copa Rio Sul. Vamos ver a tela aqui, ó. Que foi o Romário de Coatiz com 19 gols e uma curiosidade aí é que o Romário fez esses 19 gols apenas na fase de grupos, nos oito jogos que disputou aí na primeira fase. Exatamente. Uma questão que a gente até comentou, né? Na transmissão de sábado, eu não me lembro de um jogador que foi artilheiro jogando apenas a fase de grupos, né? Eu também não. O Coatiz acabou eliminado aí na primeira fase, mas o Romário tá aí premiado com o troféu de artilheiro. Olha ele recebendo a imagem aí. Ele foi até a Arena Unifar no sábado, né? Recebeu o prêmio individual, o troféu e também mil reais em compras. Tá aí, merecido. Valeu a viagem lá pra ele ganhar esse prêmio, pra ser reconhecido, pra tirar foto e pra tirar uma onda também na internet. É, claro, né? Vai guardar com muito carinho esse troféu. Vamos voltar lá só na tabela de artilheiros? Dá pra voltar rapidinho só pra gente listar aqui todo mundo? O pessoal acompanha? Tá aí, ó. Então terminou assim. Romário com 19 gols. Ele fez seis só no primeiro jogo, lembra? Na primeira rodada, o Coatiz perdeu de 10 a 7 pra Patidão Férez. Só o Romário fez seis gols naquele jogo. Então ele é o artilheiro desde a primeira rodada e terminou assim. Podia ter sido ultrapassado pelo D, que disputou o terceiro lugar por Piraí, mas o D acabou passando em branco. Exatamente. Ficou assim, ó. A única mudança que a gente teve aqui foi no Arthur, né? Que fez um gol na final. A gente vai ver daqui a pouquinho. Aí tem, então, D de Piraí com 16, o Douglas de Porto Real com 15, Ratão de Volta Redonda, Pedro Vargas de Patidó Férez, Ailton de Mendes e o Arthur de Três Rios em quarto lugar com 13 gols. E aí muita gente com 12, muita gente com 11. A lista completa tá onde, Vinícius? É, ponto globo, barra, TV Rio Sul. Completa até quem fez um gol. É isso aí, tá lá. Olha, e agora vamos falar, então, do sábado de Festa do Esporte na Arena Unifaá, em Valença. Começando pela eletrizante disputa pelo terceiro lugar entre Piraí e Rio Claro. Rio Claro, de verde e amarelo, abriu o placar com Wesley. Piraí empatou no segundo tempo. Kaique, de calcanhar. Luan fez o gol da virada. Mas no finalzinho, Iago, que estava de goleiro linha, deixou tudo igual de novo. E o tempo normal terminou empatado, 2x2. A partida foi para a prorrogação. Placar zerado. Ítalo marcou para Piraí. Iago, de novo, fez para Rio Claro. Final, 1x1 na prorrogação. E terceiro lugar para Piraí, que tinha melhor campanha na fase de grupos. Mas, infelizmente, cenas lamentáveis marcaram essa partida. Durante o jogo, e também depois do apito final, houve briga e confusão entre os atletas, com oito jogadores expulsos. Além disso, torcedores invadiram a quadra. Seguranças particulares, guardas municipais e policiais militares tiveram que interferir para conter o tumulto. A comissão organizadora da Copa Rio Sul de Futsal, analisando as imagens e a súmula da partida, e com base no regulamento da competição, decidiu pelas seguintes punições. Os atletas Felipe Gonçalves, o Pim, e José Reinaldo, José Reinaldo de Piraí, além de Ellington Souza, o Pelé, Luan Custódio Lopes, o Feijão e o Wesley, de Rio Claro, que foram expulsos durante o jogo, estão suspensos por dez partidas, a partir da próxima Copa em que estiverem inscritos. A mesma punição será aplicada aos jogadores Kaique e Juliano de Piraí e Rodrigo Alberto, de Rio Claro, que foram expulsos depois do fim do jogo. Já os times de Piraí e Rio Claro, por conta da invasão de torcedores, jogarão as três próximas partidas como mandantes, em quadra neutra, com portões fechados. Legenda Adriana Zanotto